Olá pessoal, vou continuar o conteúdo da aula, vocês lembram que a gente fez uma revisão e é importante a gente prestar atenção porque é o conteúdo que a gente vai passar na prova é o conteúdo que a gente vai passar na atividade, espero que vocês tenham se antenado aí pessoal, gente, aqui ó, na descrição aqui, não dá né? vocês estarem com o celular, com o smartphone agora, não dá não, velho, não dá, não dá assim não, assim desse jeito não, vou ter que tirar da tua mão é sobre a aula? não, 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 a aula é aqui ó, o conteúdo é aqui ó, no quadro, o conteúdo é no livro, no smartphone, no celular não geralmente você tem problema, geralmente com o smartphone em salas de aula, com o próprio assim, que fica usando o smartphone e não para o empreendedor, para o aprendizado, né? esse é o grande problema que tem, a conscientização, tanto por parte dos alunos, quanto por parte dos professores mas a tecnologia, ela foi colocada no mercado para ser usada e cabe a sociedade, a sociedade acadêmica se adaptar a essa tecnologia não pode ficar aquela sala de aula com o quadro negro com o giz na mão na verdade, a tecnologia, ela influencia, né? diretamente nossas vidas, tanto beneficiando como prejudicando, né? ela nos deixa mais próximo das informações, assim como também prejudica, tira a nossa atenção e sala de aula não é lugar para utilizar smartphones o desafio que eu vejo do uso de novas tecnologias é a gente não dar um tratamento à nova tecnologia o mesmo tratamento que a gente dava ao quadro, por exemplo, então a gente usar de maneira estática a tendência é que a gente vai usar de maneira estática, por exemplo, a gente muitas vezes usa o data show como se fosse ainda aquele, que a gente botava as lâminas ali, né? o projetor então muitas vezes a gente usa o data show como um projetor, a gente acaba não aproveitando a dinamicidade que aquele aparelho pode, então é um desafio nesse sentido e mais, de o próprio professor que não teve uma formação, por exemplo, a senhora da minha idade, né? não teve aquela formação de usar o aparelho nas funcionalidades que ele pode oferecer então muita coisa do meu celular, né? quem botou foi minha filha às vezes ela olha e diz, não mãe, você estava usando errado isso aqui, né? então o desafio que eu vejo é a gente acompanhar essa novidade tecnologia pode e deve ser útil no ensino contanto que essa utilização seja realizada dentro das atividades que são sendo desenvolvidas em sala de aula e em sintonia com a interação e com a condução do professor e na relação com o professor e aluno professores também já formados, não ficar muito preso à tecnologia porque sempre um plano B eu lembro que no semestre recasado deu um banho, acho que geral, aqui na UESP, com energia e nós tínhamos apresentação para fazer com o data show e aí, graças a Deus, nós tínhamos um plano B tínhamos tudo anotado no caderno, numa folha como era antes, né? antigamente mas se nós estivéssemos presos somente à tecnologia a gente teria perdido, falhado, a palavra ali a professora, ela tinha um plano B, ela sempre avisava para a gente ter mas se nós não estivéssemos naquele momento ali com aquilo reservado a gente teria ficado para apresentar depois ter sido prejudicado de alguma forma então acho que é benéfico sim mas sem abusos, sem exageros acho que dá para usar certinho quanto para o aluno nós, por exemplo, estamos aqui a professora fala uma palavra em inglês que eu não faço a menor ideia automaticamente eu vou no Google aqui e já começo a interagir com a aula eu tive a oportunidade de trabalhar na escola modelo com tecnologia eu provo aqui do PIB, que é também digitais que a gente é colaborativa e assim, os alunos produziam mais quando estavam perto do computador ou seja, é uma forma da escola se aproximar dos meios de comunicação a mídia daí, então a escola tem que se apropriar disso para se aproximar do aluno então assim, as coisas mudam, estão em constante evolução então a educação também tem que mudar tem que estar de acordo com para alcançar a aprendizagem do aluno então o professor tem que estar sempre mantendo o dinamismo lá em cima para não perder o fio, para não perder a atenção do aluno para conseguir segurar exatamente, ver a melhor forma de inserir esses meios tecnológicos sobretudo meios de comunicação dentro dessa relação do professor e aluno dentro das atividades em sala de aula mas eu acho que são dificuldades que a própria práctica o próprio desenvolvimento no seu dia a dia vai superá-la e vai encontrar a melhor forma dessa utilização Música 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 Legenda por Sônia Ruberti